Entidades do setor empresarial, industrial e também representantes dos trabalhadores se reuniram para fazer um manifesto contra juros altos na economia brasileira. O juro alto é ruim para todo mundo, é ruim para a população, aumentam os preços dos alimentos, aumentam o preço da carne, aumenta quem paga uma prestação de casa, aumenta tudo, para todo mundo, para empresário, para trabalhador, para todo mundo. Agora, foi necessário, em um determinado momento, para ajustar um problema que teve no mundo todo de inflação. Só que isso já passou do momento, porque hoje nós estamos vendo um IPCA que caiu bastante e o núcleo da inflação, que é o que segura, porque o IPCA subiu rápido e o núcleo da inflação estava contido. De repente, o IPCA desce e o núcleo continuou aqui. Mas agora, já há três, quatro meses, o núcleo também vem caindo. Então, não tem razão de manter um juro estratosférico como esse.